É o cenoura, o rei dos planos, o assunto aqui é de rei pra rei Artista criminoso, mente milionária, antes eu caçava as puta, hoje elas que me caçam Bandida safada quer fuder com o marginal, sentando gostoso e rebolando no meu Bandida safada quer fuder com o crime, me seduzindo cachorro Bandida safada quer fuder com o crime, me seduzindo cachorro Se eu não fosse tempo filhinha de papai novinha que dá pra bandido Tava parado na esquina de bala na orelha e uma bloca de pente fendida Eu fico com quatro pessoas marginal que me pegam, tem jeito, na cama maltrata É o cinco, que eu tenho que sair de ver Eu fico com quatro pessoas marginal que me pegam, tem jeito, na cama maltrata É o cinco, que eu tenho que sair de ver Bandida safada quer fuder com o crime, me seduzindo cachorro E aí é chéias ! Bandida nah foda quer fuder com o crime Me seduzindo cachorro Artista criminoso, mente milionária Antes eu caçava as putas, hoje elas que me caçam Bandida safada quer fuder com o marginal Sentando gostoso e rebolando no meu Bandida safada quer fuder com o crime Me seduzindo cachorra Bandida safada quer fuder com o crime Me seduzindo cachorra Se de novo fosse tudo filhinha de papai novinha que dá pra bandido Tava parado na esquina de bala na orelha e uma bloca de teto estendido Eu fico que quatro pessoas imaginam Que me pega tem jeito que eu deixei te grattern Eu fico que quatro pessoas imaginam Que me pega tem jeito que eu deixei te gratänner Essa foto On lake da safada quer fuder com o crime Me seduzindo cachorra Bandida safada que a puta é do crime Deduzindo cachorros Bandida safada que a puta é do crime Deduzindo cachorros Bandida safada que a puta é do crime Deduzindo cachorros Bandida safada que a puta é do crime Deduzindo cachorros Bandida safada que a puta é do crime Deduzindo cachorros Bandida safada que a puta é do crime Deduzindo cachorros Bandida safada que a puta é do crime Deduzindo cachorros